Olá, nós voltamos a falar de Trindade, Goiás, onde acontece a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno. A festa começou na sexta-feira, dia 28 de junho, e vai até o próximo domingo, dia 7 de julho. Movidos pela fé, os devotos chegam a todo momento. Nos templos dedicados ao Divino Pai Eterno, eles liberam as emoções, verdadeiras demonstrações de fé. Há menos de um mês da Jornada Mundial da Juventude, jovens de todo o Brasil também participam da Romaria de Trindade. Na rodovia dos Romeiros, eles caminham fazendo penitência e louvando o Pai Eterno. E nesse domingo, uma programação toda especial foi preparada para acolhê-los. Ressaltando a importância da juventude na igreja, acontece um encontro com esses jovens. Um momento com muita música, louvor, teatro e logo em seguida, missa. Aqui no coração do Brasil, jovens trindadenses e Romeiros se unem para louvar o Pai Eterno. Juntos na preparação para a JMJ, do dia 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro. Aqui no Santuário Basílico, na Igreja Matriz, as missas acontecem de hora em hora. As confissões também são realizadas durante todo o dia. Você é convidado a participar desse momento de emoção, fé e louvor. A cobertura completa você acompanha pela Rede Vida de Televisão ou também pelo site www.paieterno.com.br. Talita de Martino, na Rumaria de Trindade, para a Rede Vida de Televisão.